Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Numismática Brasileira. Pessoal, hoje eu vou falar sobre três moedas que é um sonho, né? Eu tê-las em minha coleção. E vai ser importante você prestar atenção, com certeza, pode ser que tenha pessoas que tenham algumas, né? Eu tô disposto a pagar o que a pessoa pedir por elas ou tudo aquilo que eu tiver em minha conta. Porque às vezes a pessoa vai dizer, tá Jonas, por X eu te vendo, mas acaba acontecendo o que eu não tenho. Então, eu quero ir, também um golinho d'água aqui, eu quero ir ao máximo que eu puder, pessoal. Porque eu não venho comprometer minhas finanças, também minha renda, meu, com a pessoa para adquirir essas três moedas, vou estar na minha coleção. Essas que vocês estão vendo aqui, pessoal, são comuns, tá? E o que muda das que eu preciso? Eu vou mostrar em catálogo para vocês as raras, as especiais. Como assim? Usa a mesma moeda parecida, existe mais rara uma que a outra, lógico. Erros e variantes, pessoal. As variantes e os erros, eles aumentam infinitamente a procura, aumentam infinitamente a vontade de ter uma na sua coleção. E quem as possui, essas moedas, né? Geralmente tem um trunfo em mãos, que os colecionadores ficam tudo babando, que nem quando os cachorrinhos estão na volta do frango rodando na máquina ali. Ficam ali querendo um franguinho daquele ali, né? E nós, colecionadores, também procuramos as moedas enlouquecidamente. Então, pessoal, para que você não se perca, é bom que você assista do início ao final do vídeo. Do início ao final, você acompanha a gente aqui, porque pode ser que você venha a se enganar, ou achar que você tem uma comum e você tem uma rara, tá? Comum, essa moeda chega a valer, vamos por assim, comum, pessoal, essa aqui, 20 reais, tá? Comum, essa aqui vale uns 80 reais. Comum, essa aqui vale uns 30 reais. De 20 reais, de 20 a 30 reais, tá? Então, são moedinhas que tu consegue, não é difícil, né? Tu ter uma em coleção. Então, por isso é importante ver quais variantes tem nelas, ou o que é especial, que vale tanto, Jonas? O que muda? E para isso, pessoal, que vai me ajudar essa noite, antes, pessoal, de eu mostrar o catálogo que vai me ajudar aqui, que vai me dar referência, eu quero falar um pouquinho sobre a peça que está atrás das moedas, que é essa peça classificada pela NGC. Essa peça classificada, pessoal, de quarter dollar americano, eu ganhei da Numismática, Numismática e Leilões, né? Quero agradecer ao amigo Menezes da Numismática e Leilões, obrigado pelo presente, né? E que Deus te retribua 100 vezes mais. Ele mandou para mim de presente. Uma moedinha aí, avaliada dos 300 reais, e ele nos mandou de presente para mim vender e está comprando o que eu quiser para mim. Ele me autorizou, vende lá na tua loja e pode adquirir o que mais você precisa aí para te ajudar aí no teu canal. Então, muito obrigado a Numismática e Leilões, tá? Pessoal, hoje como referências aqui, como sempre, eu vou usar o catálogo que patrocina o canal aqui, que ajuda a gente, né? A gente só fala desse catálogo. Pessoal, geralmente a gente vai falar de quem está ajudando a gente, não é mesmo? Então, o que acabou acontecendo? Eu vou falar sobre o catálogo amigo, né? Esse catálogozinho aqui que tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Por que que quando eu... Não é que outro catálogo não patrocinaria a gente, patrocinaria. Se eu corresse atrás, de repente todos queriam patrocinar. Mas por que que eu optei em trabalhar com o catálogo amigo do Maurício Porto Moreira, pessoal? Por que que eu optei em trabalhar com ele? Ele é o melhor que existe, ele é o mais completo. Pessoal, vamos ser sinceros. Ele não é o mais completo, tá? Ele é um catálogo ótimo. Mas, pessoal, existe catálogo com mais informações. Tudo que tem aqui dentro é de primeira qualidade, de ótima qualidade. Existem catálogos com mais informações. Agora, pessoal, pra quem tá iniciando a numismática, quem tá no meio caminho, ele é o melhor. Porque ele é fácil de se achar. Ele exerce mil por cento a função num catálogo. Você vai achar tudo o que tu precisa, colorido, muito simples de você avaliar suas moedas. Não adianta você pegar uma enciclopédia e ficar durante dias pra avaliar a moeda. Aqui você, em cinco minutos, avalia ela. Você tá entendendo? Então, ele é perfeito. E outra, às vezes a pessoa vai ter que comprar um catálogo de moedas e aí o que acaba acontecendo? Ele não tem condições de comprar um catálogo de cédulas. Esse não. Ele é dois em um, pessoal. Olha só. Ele é dois em um. Então, você comprou um, você comprou dois. Olha a fala da Dilma Rousseff. É brincadeira, né? Então, ele é dois em um, pessoal. Certo? Né? Ele é dois em um. Ele é cédulas de um lado e moedas do outro. Não é mesmo? Vale por todo 2022. Olha só que simples. Colorido. Colorido e fácil de se achar, tá? Tem todas as moedas desde 1643 até 2021. E todas as cédulas desde 1932 até 2021. Certo, pessoal? Perfeito, então. Você que quiser, tá no nosso link da nossa loja virtual. Primeiro link. Vamos ao vídeo que eu não quero deixar esse vídeo muito longo, pessoal. Acho que eu até falei um pouquinho demais sobre o nosso maravilhoso catálogo. Bom, pessoal. Vamos começar, então. A moeda que vai arrancar todo o meu troco. Pessoal, umas vai valer bem mais, né? Do que tem na minha conta bancária. Mas aí fica a teu critério. Vendeu, não, né? Fica a teu critério. Mas eu pago tudo o que você quiser. E ou tudo aquilo que traz a minha conta, tá? Porque realmente vale a pena. E uma delas eu já tive na minha coleção. E eu passei por um aperto financeiro grande. Na época que eu tive que vender um outro colecionador. E isso acaba acontecendo às vezes com os colecionadores também. Então acaba optando por pagar as contas ou ficar com as moedas. E claro que o cara sempre vai optar por pagar as contas certinho, né? Então, tá. Vamos lá. Ó. Primeiro é 100 reais, tá? Como eu te falei. Essa é comum. É. Aqui, ó. Comunzinho, tá? Comunzinho, é baratinho. Comunzinho. Agora eu vou mostrar no catálogo. Tá? Essa mesma moeda aqui vale 16 mil reais. Marca no catálogo 16 mil, tá, pessoal? Pensa bem. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Olha só que interessante. Vou abrir o catálogo aqui pra não demorar muito, tá? Aqui está ela, pessoal. O catálogo aberto. Tá vendo ela ali? Estão conseguindo ver certinho? Período Império. Dom Pedro II. Olha, Dom Pedro era bonitão, cara. Ah, Dom Pedro era todo fortão. Nós vamos usar o que interessa, né? Moeda de cubro níquel. 10 gramas. 27 milímetros. Brasão do Império. Moedinha bonita. Fundo liso. Borda lisa. Top, né? Como eu falei, a primeira ali é 25 reais. Certo? Estão vendo ali? Beleza? Vira? A de baixo é a rara, pessoal. Já vamos tacar ali já direto na boa mesmo. Essa moeda aqui, somente alguns colecionadores vão ter, né? Um abraço ao amigo Romeu, né? Que tem uma delas. Sonho de todo colecionador. Então aí, pessoal. MBC é 16 mil reais. Por que ela vale tanto? Soberba 33. Igual a minha é 16 mil, como eu te falei. Por causa da data, pessoal. Olha ali, ó. 1.872. A tiragem dela é só 100 peças. Pensa na dificuldade pra você achar essa moeda. Pensa. Então tá aí. A primeira é 16 mil. Chama nós no privado aí que a gente vai tá fazendo uma bela oferta pra você. Uma bela oferta. Inrecusável, tá? Vamos à próxima? Aí, pessoal. A próxima. Um cruzeiro de 1949, certo? Essa é comum, como eu falei. 15 pila aí. 15 reais, tá? Mas qual que é a rara, Jonas, que tu teve e não possui mais em suas mãos? Qual que é? Lembrando que ela é bronze e alumínio, né, pessoal? Olha aí. Então, moedinha que o pessoal faz aliança. Com certeza essa que eu vou querer muito já fizeram uma aliança. Que pena. Mas, com certeza já passou, né? Batido pelos caras que fazem aliança, como assim. Tá? Vamos abrir o catálogo, então? 1 cruzeiro de 49, olha só. Aí, vamos achar aqui, aqui, pessoal. Tamo com ela aqui. 1 cruzeiro, tá? Tamo vendo aqui? Bronze e alumínio. 7 gramas. 23 milímetros. Já expliquei no catálogo o que significa uma flechinha pra baixo e uma flechinha pra cima. Isso quer dizer que ela é reverso moeda, tá, pessoal? Reverso moeda, quando você gira ela pra cima. Vou pegar uma moeda pra você ver. Quando você gira ela pra cima, ela vai ficar com o mapa pra cima. Tá vendo? Às vezes a pessoa pega uma moeda e faz esse giro aqui, tá? E o mapa fica de cabeça pra baixo, mas aqui a flechinha tá dizendo, tá duas flechinhas pra cima. Tá dizendo que a moeda é reversa medalha. Tá? Então, ela é normal ficar de pra baixo. Tem que se ligar nisso aí. Ó. Vamos lá. 1949. Como eu falei, ó, pessoal. Ela é comum, 8 reais. Soberba, 20, chega a 60 reais. Mas, ó, olha ali embaixo. Mapa duplo, ó, escrito. Mapa duplo. 4.200, 7.100. 4.200, 7.100. O que que seria um cruzeiro mapa duplo? O que que seria isso, amigo Jonas? É bem aqui, meus queridos, olha. Deixa eu puxar o zoom um pouquinho pra ajudar vocês, tá? Tá vendo embaixo da palavra Brasil? Deixa eu ver se eu acho aqui a caneta pra poder exemplificar melhor. Ó. Tá vendo aqui embaixo da palavra Brasil tem dois traços? A mapa duplo, existe outras formas de identificar. Ponta do mapa duplo. Existem várias formas. A mais fácil é essa aqui, ó. Os dois riscos embaixo do Brasil tem desse outro lado aqui também, tá? Pode ver que um lado só tem um risco. A minha é comum, ó. Se ela tivesse dois riscos, como aqui, só que o mapa duplo é um pouquinho mais junto as linhas, né? Aqui, mais pertinho. Ela é a mapa duplo, que vale 4.200 do estado da minha. Tá vendo? Então, essa aqui é a segunda moeda, simples de identificar. Vamos, então, a última. Qual que seria a última? Vamos pegar aqui. A última seria essa. Mil reais comum vale 70 reais. Vamos ver por que que essa outra vale tanto dinheiro. Olha só, se liga aí. Olha aí, pessoal, que bacana. A mil reais que eu mostrei pra vocês, ela é mil reais, ela é prata, 10 gramas, né? O teor dela é teor 900, uma prata quase pura. Olha que legal. 26 milímetros. Também é reverso moeda, tá? A bora descerilhada. Bora descerilhada. E ela marca, como eu falei, comum 80 reais, 70, 70. Por que que é aquela ali que eu tô procurando? Não é fácil de encontrar. Tão difícil. Porque ela tá aqui na outra folha, ó. A mil réis com o S invertido. Essa aqui é a porca do torço rabo, que eu nem disse lá no interior. Essa aqui é complicada. Complicada. Ó. Rés invertido. Olha só como é que ela é. Tá vendo que o S tá invertido ali? Deixa eu ver se eu consigo clarear melhor aqui. Tá vendo lá? Rés com o S invertido. Olha só. Tem duas datas com o S invertido, ó. A mil novecentos e seis marca MBC igual a minha, treze mil e quinhentos. É mais difícil. E a mil novecentos e nove marca seis mil e quinhentos. Tá vendo? Com o S invertido. Vou fazer uma bela oferta. Vem no privado. Compreendeu? Compreendeu, chucurou? Então é isso, pessoal. Não tem como... Não tem entendida. Se essa pessoa não quiser mesmo, né? Ah, mas eu não entendi. Volta o vídeo. Assiste uma, duas, três. Quanto mais eu assisti, melhor pra ti e pra mim também. Tá bom, pessoal? É isso aí. Agradeço a presença de todos vocês. Espero que tenham gostado. E bora. Tudo é bom. Fui lá. Tchau, tchau.